Fala meus amigos, seja bem-vindos ao nosso canal Dicas Pai Devil E hoje meus amigos, olha só como vocês podem ver aí, mais um pacotinho da Shopee Mais um produto, esse aqui é de vendedor brasileiro mesmo, essa loja aqui eu sempre estou comprando nela Então loja de qualidade, presta serviço muito bom, certo? Então se você é novo aí ou está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aí para nos dar esse apoio, beleza? Antes da gente começar meus amigos, olha só, esse produto aqui ó, paguei apenas R$35,00, R$35,00 aí eu lembre aí, paguei R$35,00, certo? E fora isso, com o aplicativo lá do Cuponomia, ganhei mais cashback de volta, certo? Então essa compra aqui saiu muito em conta para mim Então se você quiser cadastrar lá no aplicativo Cuponomia, está deixando o link na descrição aí para você estar baixando o aplicativo aí E já está ganhando R$5,00, beleza? Então sem mais enrolação, vou estar abrindo aqui junto com vocês, olha Vocês podem ver, o pacote é bem grande, olha Tem vários produtos aqui da mesma loja Vou estar abrindo junto com vocês aqui Demorou cerca de 25 dias para estar chegando para mim aqui, né? Como eu sempre falo para vocês, aqui na minha região norte, no Pará, sempre demora muito as coisas para chegar Então, isso aí eu já estou acostumado já Para outras regiões aí, que às vezes demora bem rápido, é bem rápida as compras para chegar Aqui na minha região eu tenho esse problema aqui, que demora muito para estar chegando Mas é assim mesmo, é assim que funciona O importante é o produto chegar funcionando direitinho É isso que importa para a gente aqui Certo? Então, olha, vem bem embaladinho, como vocês podem ver aí, olha Saquinho aí, todo protegido Certo? Então, nota 10 Essa loja aí já é a quarta vez, se não estou enganado, que eu compro nessa loja Então, é produto de qualidade, são produtos de qualidade mesmo Então, super indica para essa loja Bem embaladinho aí os produtos, olha Isso aqui é ponto positivo para a loja, né? O produto chegar bem embaladinho E eu vou estar arrumando aqui junto com vocês, olha Para estar mostrando aqui que tipo de produto é Certo? Estar tirando aqui, para não ficar uma bagunça Olha aqui, meus amigos Deixa eu arrumar aqui Olha aqui, olha Como vocês podem ver, aqui é um kit de chave Certo? Kitzinho de chave aí, olha Só lembrando, meus amigos, que essas chaves aqui Elas não são para você fazer serviço muito pesado Certo? Isso aqui é para uso Serviço mais em conta aí, que você não vai forçar tanto Mas é uma marca boa Uma marca boa Mas aí, isso aqui eu já comprei com consciência de que Não vai servir para serviço muito pesado Para você forçar muito Mas para serviços assim mais básicos aí Essa aqui vai servir muito E vai ser muito bom aqui para mim Eu sempre gosto de estar comprando minhas ferramentas E aqui, olha, uma graxa azul Graxa azul aí, olha, para quem conhece Isso aqui é ideal para estar lubrificando aí As peças da sua bike Eu sempre gosto de estar fazendo isso na minha bike aqui Então, eu faço ciclismo, né Então, eu gosto de estar deixando a minha bike sempre bem lubrificada Graxa azul Kit de chave E agora aqui, olha Está mostrando aqui para vocês direitinho E esse aqui é um desengripante, olha Para quem sabe aí Isso aqui é ideal para a gente estar usando aí na moto Ou até mesmo nas bicicletas Ou em qualquer outra engrenagem aí, olha Isso aqui é show de bola, isso aqui Muito bom Você está, é Ter isso aqui em casa, né Isso aqui é show de bola mesmo Um desengripante Só lembrando, meus amigos Que isso aqui, olha Eu paguei apenas R$35,00 nesses produtos todos aqui, olha Uma tinta spray Tinta de uso geral, né Essa aqui é um preto fosco Preto fosco, como vocês podem ver aqui, olha Preto fosco, uso geral Isso aqui, eu vou fazer um serviço com essa tinta aqui E aqui, olha Esse aqui é o preto fosco também Só que essa tinta aqui é de alta temperatura Para pintar descarga de moto Certo? Então eu vou fazer um outro serviço também com essa tinta aqui Então, meus amigos, olha só Aqui na minha região No mínimo, no mínimo, no mínimo Que eu ia gastar R$35,00 Seria nesses dois produtos aqui, olha No mínimo, R$35,00 Eu estou chutando por alto E na Shopee, nessa loja aqui Eu usei cupom de desconto, usei moedas que eu tinha Paguei apenas R$35,00 nesses todos esses produtos aqui Certo? Então assim, vale muito a pena Você está comprando, você está juntando as suas moedas Vale muito a pena você fazer isso Porque olha só o desconto que eu tive aí Em lugar nenhum eu ia conseguir comprar Todos esses produtos aqui por esse valor Então assim, para mim compensou muito Muito mesmo Às vezes a gente até nem acredita Quando a gente soma, né? E vai pagar A gente nem acredita que deu só isso aí Então, olha só Loja aí é show de bola Mandou os produtos direitinho Do jeito que eu sempre peço, né? Essa loja aqui sempre está mandando os produtos direitinho para mim Então, ó Produto de qualidade Loja nota 10 aí Vou estar deixando o link na descrição Caso você queira comprar alguma coisa lá na loja Você está dando uma olhadinha lá na loja lá Vou estar deixando o link na descrição aí Beleza? Então esse foi o nosso unboxing de hoje aí Produtos para uso pessoal mesmo Para uso em casa mesmo E... Isso aí Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje Fiquem todos com Deus e até a próxima Valeu!